Fala galera do quarto ano, estamos de volta para mais uma videoaula de ciências. Só que essa aula aqui vai ser só uma explicação super rápida, muito, muito, muito rápida, porque a gente já fechou o capítulo 6, tá bom? Na última aula, que foi ontem, a gente entendeu um pouquinho mais, a gente viu um pouquinho mais sobre como a gente obtém a energia dos alimentos, a gente viu a diferença de hibernação e torpor. Essa atividade da página 19, no capítulo 6, a gente não vai fazer, porque a gente vai fazer só quando voltar as aulas, não tem como a gente fazer essa atividade. E nessa aula de hoje aqui, é só uma explicação rápida da atividade que vocês vão fazer em casa hoje, que é bem bacana. Vocês podem reparar que na última aula, eu não pedi a página 25. Então, na aula de hoje, vocês vão responder a página 25. Aí, nessa página 25, ele fala de dois animais. Eles falam das baleias, aqui em cima, e aqui embaixo ele fala dos morcegos. Ele fala muito sobre os morcegos. Todos eles, os dois, todos eles dois são animais. E todos os animais, assim como todos os seres vivos, precisam de algum tipo de alimento para poder, de lá, retirar os nutrientes para o seu organismo funcionar. Então, essas duas atividades, a número 3 e a número 4, vocês vão responder justamente sobre isso. Aqui, por exemplo, o que pode acontecer com a baleia jubarte adulta... Ops, peraí, deixa eu voltar aqui... O que pode acontecer com a baleia jubarte adulta quando ela sai das águas geladas do Polo Sul e nada em direção às águas quentes do oceano? Aí, a gente está lendo aqui, quando a gente lê, ela precisa muito se alimentar do crio, que é um animal muito pequeno que serve de alimento para ela. E aqui na história, ele conta por que ela tem que andar. E o que acontece com a massa corporal? Lembra na última aula que a gente viu que os nutrientes são importantes para isso? Entendeu? Se a gente ficassem os nutrientes, o nosso corpo começa a consumir... Começa a consumir as proteínas do nosso corpo, a gordura do nosso corpo e as pessoas, os seres vivos vão emagrecendo, os animais vão emagrecendo. A mesma coisa aqui dos nutrientes dos morcegos. Então, vocês vão responder a essa atividade. A outra atividade que vocês vão fazer, muita atenção, a outra atividade é essa daqui da página 27. Na página 27, hoje, quinta-feira, está aqui o dia de quinta-feira, vocês só precisam fazer o de quinta, tá? Aí, os outros dias, vocês podem continuar fazendo, mas o que eu quero que vocês façam de hoje. Hoje, quinta-feira, vocês já tomaram café, muitos já almoçaram ou ainda vão... Engasguei. Ou ainda vão almoçar, vão lanchar de tarde, vão jantar ou vão fazer um lanche de noite. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam aqui no dia de quinta-feira tudo o que vocês comeram hoje. Tudo, tudo, tudo o que vocês comeram. Sem inventar, pode escrever exatamente. Aqui está, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, lanche. Se você não teve esse lanche, não precisa colocar, tá? Mas você vai colocar o que você comeu no café da manhã, tudinho, o almoço, tudinho, o lanche da tarde, tudinho, e a janta, tudinho. Pode colocar. E, mais ou menos, a quantidade de água consumida no dia de hoje. Consumida no dia de hoje. No caso, você vai colocar assim, ah, Tio Alain, eu bebi três copos de água, eu bebi cinco copos de água, eu bebi de uma garrafa de dois litros de água. Você vai escrever aqui, tá bom? E agora, olha o que você vai fazer agora. Eu separei aqui um slide para vocês escreverem, pegar o seu caderno e colocar essas perguntas aqui, essas quatro perguntas no caderno de vocês. Aí está assim, aula de ciências, quarto ano, hoje, dia 2 do 7. Caraca, eu botei 2002, 2020. Aí as atividades para casa, página 25 e 27. No caderno, você vai escrever essas perguntas, a 1, a 2, a 3 e a 4. Número 1, por exemplo, ó. Sua alimentação de hoje, quinta-feira, foi considerada saudável? Você vai responder, agora que a gente já estudou o que é uma alimentação saudável, a importância de tudo isso, você vai escrever. Agora, a 2. Você considera que a quantidade de água consumida hoje foi a ideal? Aí você vai explicar com as suas palavras, ah, Tio. Foi a ideal sim, porque eu bebi tantos copos de água, eu fiquei com tanta vontade no banheiro. Ah, Tio, eu não considerei ideal não, eu bebi pouca água hoje. Você vai escrever. Agora, 3. O que você faz ou pode fazer para ter uma alimentação diária considerada saudável? Aí você vai colocar com as suas palavras uma explicação, tá? Em relação a isso. Agora, número 4. Com tudo o que vimos no capítulo 6, escreva com suas palavras a importância da água e dos outros nutrientes para os seres vivos. Quais são esses nutrientes mesmo? Sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e a água mesmo, como eu falei. Mesmo a gente não sabendo a função de cada um, a gente tem uma ideia de como eles são importantes para o nosso corpo. Então, vocês vão fazer isso agora, tá? Pause o vídeo aqui e escreva essas perguntas, essas 4 perguntas no caderno. Tá bom? Então, a atividade de hoje é isso. Quinta-feira é a página 25 e a página 27 vai colocar o dia de hoje, quinta-feira. Aí, se você quiser, os outros dias vocês podem colocar, só por curiosidade, para depois vocês compararem toda a sua refeição da semana. Tá legal? Então, é isso, gente. Atividade de hoje, quinta-feira, foi lançada. Eu quero ver como vai ser a alimentação de vocês. Quem fizer essa atividade aqui, da página 27 e essas perguntinhas do caderno, pode enviar para mim que eu quero ver o que vocês comeram hoje, quinta-feira. Tá legal? Um beijão para vocês. Na semana que vem, a próxima aula de Ciências vai ser a correção de todo o conteúdo do capítulo 6. Tá legal? Um beijo, um abraço. Tchau, ela está morrendo de saudade. Até a próxima aula e tchau, tchau.